Quantos já puderam sentir a presença de Deus aqui? Não tem como não sentir Como o pastor Chico Chaga sempre costuma falar que é um pit stop, né? Você vem, se abastece, termina o seu dia Dá até pra amanhã de manhã e você volta de novo, se abastece novamente E a presença do Senhor, ela é notória nesse lugar Eu quero convidar você sem perca de tempo Abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias O capítulo de número 18 O verso primeiro em diante Nós estamos em nosso décimo terceiro dia de campanha, não é isso, missionário Adriana Carina? E o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com vocês Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias O verso primeiro em diante A palavra do Senhor nos fala o seguinte A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te E desce A casa do oleiro E lá tu ouvirás as minhas palavras Desci a casa do oleiro E eis que ele estava entregue A sua obra sobre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia De barro Se lhe estragou nas mãos Tornou a fazer dele Outro vaso Segundo o bem lhe pareceu Então veio a minha palavra do Senhor Dizendo Não poderei eu fazer de vós Como este oleiro O casa de Israel Diz o Senhor dos exércitos Eis que como barro Na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão O casa de Israel Você pode dar graças a Deus por essa palavra? Esse texto a qual nós fazemos A qual nós acabamos de fazer leitura Do capítulo 18 Ele é uma parábola Contada Narrada Pelo profeta Jeremias E não Não é apenas no novo testamento Que contém parábolas Pelo contrário O discurso de Jesus Tem a presença de parábolas Por isso ser Um traço da cultura judaica Da comunicação Na cultura judaica Desde os primórdios do tempo A bíblia como nós conhecemos hoje Ela é conhecida E nós temos em mãos Porque um dia Alguém contou a história Para alguém E esse alguém Passou a história adiante E por isso Hoje nós temos acesso A essa bíblia A bíblia no antigo testamento Ela tem as suas parábolas E a parábola do capítulo 18 Do livro de Jeremias É uma parábola literal É algo que o profeta Vai vivenciar É algo que fisicamente Não através de uma visão Como muitas vezes Nós imaginamos Não Ele vai vivenciar Ele está em sua casa O Senhor chega para ele E diz Jeremias Levanta-te Ele se levanta E ele desce Até a rua Até o local Onde o oleiro Estava trabalhando Sobre o barco Ele realmente Viveu Essa parábola Mas isso não Indefere Na sua principal Funcionalidade Que é trazer Uma lição De vida Uma moral Que é trazer Um ensinamento Através Dessa vivência Toda parábola Ela tem uma moral Por mais que Nos seus meios Existem Lições Que podem ser Aplicadas Em nossa vida A parábola Ela tem uma moral O que Deus Quer falar Através Dessa história A nomenclatura Vaso Ou barro Está entrelaçada A natureza humana Desde os primórdios Do mundo Quando nós lemos A Bíblia Sagrada Do Gênesis Ao Apocalipse Vaso Barro O pó Está entrelaçada Diretamente Com a formalidade Do ser humano Adão É feito Do pó Da terra É constituído Por Deus Então quando nós Vemos Diante de tantas Outras nomenclaturas E idealizações Humanas No meio Pentecostal O que é que pega? Vaso Não é comum A gente olhar Para o irmão E dizer Tu és um vaso Tu és um barro Nas mãos do oleiro Isso não está errado Porque está ligado Diretamente A nossa natureza Humana Que natureza É essa? A natureza Que nós somos Moldado Que nós somos Construídos Pela mão Do grande oleiro E que ele não Perdeu o controle Das nossas vidas Ele continua Sendo o oleiro Que molda em nós Barro A palavra do Senhor Que veio a Jeremias No capítulo 18 No verso 1 Quem está falando Com Jeremias? Deus Não é outra pessoa Que vai se apresentar A Jeremias Não é Deus Mas é necessário Que nós entendamos O seu pronunciar Algumas vezes Deus disse a Jeremias Levanta-te E desce Até a casa do oleiro Porque lá Eu te farei Ouvir as minhas palavras Mas se a gente For prestar atenção Nesse texto Deus já não estava falando Sim ou não? Porque foi Deus Quem disse Levanta-te E desce O diálogo Já estava acontecendo Eu não sei Com vocês Mas isso comigo Dá um problema Alguém chega Para mim Diz mais tarde Me ligue Porque eu quero Falar um negócio Para você Meu irmão Isso dá um problema A gente é ansioso Esse negócio Esse negócio de depois Eu lhe conto Não dá certo Principalmente com Crente Mas o Senhor Ele chega para Jeremias E diz Jeremias Levanta-te E desce Porque lá Eu te farei Ouvir as minhas palavras Deus está dizendo A Jeremias Porque lá Ele vai fazer Ouvir as palavras De Deus Mas Deus já estava Naquele lugar Falando com ele O que Deus Estava dizendo A Jeremias Era mais ou menos isso E eu preciso Que você preste atenção Deus estava falando Jeremias Eu vou falar Mas eu vou falar Com você No lugar Que eu quero falar Entenda isso Que às vezes A gente está apegado A vivenciar O que nós sempre Vivenciamos Chegamos aqui Deus fala com a gente E a gente sai feliz A gente sai alegre Mas muitas vezes Deus está dizendo Eu preciso que você Desça No altar Do teu quarto Porque lá Eu vou te fazer Ouvir as minhas palavras Eu não vim aqui Dizer que você Não ouve a voz De Deus Eu não vim aqui Dizer que você Não fala com Deus E Deus não fala com você O que eu vim dizer É que para esse ano Deus está fazendo Uma proposta Para a igreja Pão da vida E a proposta De Deus É o canal Já está aberto A conversa Já foi iniciada Mas eu quero Te levar A um lugar E uma posição Onde eu possa Falar com você Profundamente E com intimidade A gente A gente precisa De intimidade Porque ele quer Ter intimidade Com você E ele quer Ficar mais Próximo De você E não adianta Dizer para Deus O que provavelmente A gente falaria Não dá para falar Não dá para falar aqui Não dá para o senhor Dizer aqui Agora Deus vai dizer não Não dá para falar aqui Porque existem Níveis de revelação Que só se São dadas As pessoas Que estão dispostas A se mover Do lugar Que está Para um lugar De intimidade Eu vou repetir Para você entender Existem níveis De revelação Que são dadas Apenas para Pessoas Que estão Dispostas A sair Do lugar De comodismo Do lugar Da mesmice E descer Para um lugar De intimidade Você está Subindo ao monte Gerezim E para subir O monte Tem que ter Sacrifício Tem que ter Disposição Parado Você não recebe Você já viu Alguém subir Monte Deitado Você já viu Alguém subir Monte Sentado A não ser Que for Num carro Mas não Tem que Caminhar Se for Monte Estreito Não dá Para ir De carro Não dá Para ir De moto Não dá Para ir De bicicleta Aleluia Tem que ir A pé Gastando Pé Sabe O que é Isso É sair Da zona De conforto É sair Da zona Da mesmice A gente está Muito conformado Ah eu senti Deus aqui Eu vou Me embora E Deus está Dizendo Busque mais A minha presença Porque eu tenho Mais para você A gente limita Muito Nosso Deus O que você Já viveu Até hoje Não se compara Ao que ele Preparou Para você Viver O que Deus Estava falando É levanta-te E desce Com Deus Não funciona A fala agora Não Deus olha Para Abraão Certa vez E diz Abraão Sai da tua Tenda Porque tem Coisas Que tem Que ser Do lado De fora Deus olha Para Abraão E diz Sai da tua Tenda Porque tem Coisas Que é Do lado De fora Em Ezequiel No capítulo 2 No verso Primeiro Ele olha E diz Filho Do homem Põe-te Em pé E eu Falarei Contigo Porque tem Coisas Que não Dá para Ser sentado Para Abraão É sai Para Ezequiel É levanta E para Jeremias É desce Porque a única Coisa que Deus Não vai permitir É que pessoas Acomodadas Alcancem o mesmo Nível de intimidade Do que pessoas Dispostas a buscar A presença De Deus Eu não Eu não Me conformo Querido Com pessoas Que diz Eu fui na igreja E não ouvi Jesus falar Como assim Querido Jesus acabou De falar Para a irmã Que estava Aqui Jesus acabou De falar Para o irmão Que está Sentado lá E você E você Não consegue Ouvir A voz De Deus Porque Ele não Falou Não Porque O teu Ouvido Está Tampado A gente Precisa Se conscientizar E eu falo Isso Enquanto Eu falo Para você Jesus Ministro Aqui dentro Porque Incredulidade Não escolhe Pessoa Não escolhe Cor Não escolhe Raça Não Nós somos Incrédulos Mas o Senhor Está dando Uma ordem Para você Nessa tarde Meu filho É tempo De mais Intimidade Levanta Te Desce Levanta Te Desce Não é Aí Do jeitinho Que você Está Que você Vai receber Resposta Levanta Te Desce Por quê? Porque lá Eu falarei Contigo Se você É E está Disponível Para Deus Meu irmão Se prepare Porque os Níveis De revelação Serão Superiores Para você Se você Tem disponibilidade Para buscar A Jesus Ele tem Disponibilidade Para falar Com você Também Levanta Te Desce Jeremias Ele recebe Um convite Repete Essa palavra Comigo Um convite Diga isso Com mais fé Um convite Convite Serve Para ser O quê? Aceito Você já Imaginou Eu chegar Com um convite Bem bonitinho Bem arrumadinho Com um laço Uma fitinha Porque a gente gosta Dessas coisas Não é irmã Elisângela Um laço Uma decoração Eu chego Entrago para a irmã Adriana A irmã Adriana Diz Eu não quero Você já viu Alguém rejeitar Convite Por mais que ela Tenha compromisso Ela vai receber Ela vai analisar Depois ela avisa Irmã Agradeço pelo convite Mas eu não vou poder ir Convite serve-se Para ser aceito Mas se eu tenho Um compromisso Do que que serve Ter o convite Deus disse a Jeremias Desce a casa Do oleiro E o que Jeremias faz Desce Versículo de número 3 E desci A casa Do oleiro Deixa eu liberar Uma palavra profética Sobre a sua vida Deus está te convidando Hoje a níveis Mais profundos De revelação E nós estamos Em campanha Chegou o momento De você profetizar Aquilo que você Nunca creu Que seria possível De se realizar Hoje Deus Te convida E você aceita Ele te convida E você aceita Então desce A casa do oleiro Desce a casa do oleiro Porque lá estará A vitória Que você precisa Para viver Jeremias desceu Lá de cima E quando ele desceu O oleiro Estava fazendo A sua obra Sobre as rodas Deixa eu tentar Lhe explicar Como funciona Como funcionava Na verdade Uma olaria Nos tempos De Jeremias Não nos dias De hoje Eu não faço a mínima Idéia Como é que faz Mas naquela época A gente entende Né Para você entender Não havia tecnologia Não havia máquinas Não havia instrumentos Que nós conhecemos Hoje Para preparar Por exemplo Um vaso Como esse Mas na época Do profeta Jeremias Nos primórdios Havia uma plataforma Que precisava girar Para que esse barro E essa argila Ganhasse forma Porque ainda não existia O que nós conhecemos Como pedal Em que o oleiro Pedalava Esse pedal E essa roda Girava automaticamente Na época Não existia isso E o que que existia Existia uma pessoa Separada exclusivamente Para fazer com que as rodas Do oleiro Girassem Um ajudante De oleiro Era alguém Que estava disponível Para ajudar o oleiro E fazer com que as rodas Girassem O ajudante Do oleiro Girava as rodas E o oleiro Moldava o barro E ele ganhava Forma Repita isso comigo Ajudante de oleiro Diga com mais força Meu irmão Ajudante de oleiro É meio dia Ainda tem o resto Do dia para frente Para você trabalhar Diga comigo Ajudante de oleiro O oleiro se assentava Com as mãos Na frente da argila Que estava Sobre a plataforma Mas para girar Um outro alguém Uma pessoa Que pegava Suas duas mãos E embaixo da plataforma Ia rodando Ia trabalhando Para que se formasse Um lindo vaso Eu disse Ajudante de oleiro Deus na olaria Trabalhando em Eu vaso Eu barro Para trabalhar Em eu vaso E há um ajudante Ajudando Deus Nesse processo Há uma pessoa Ajudando Deus A realizar Esse processo Para que você Se torne Um lindo vaso Na presença Do Senhor E eu sei Que nesse momento O seu coração Está ardendo Para mim dizer Que o ajudante Do oleiro É o Espírito Santo Mas não é O ajudante Do oleiro É o teu gerente Ignorante O ajudante Do oleiro Aleluia É o teu vizinho Arrogante O ajudante Do oleiro É aquela ovelha Liderada por você Que você já está A ponto de surtar Com ela O ajudante Do oleiro É aquela pessoa Que te persegue Aleluia Que te afronta Que te humilha Mas não se preocupe Porque ela está sendo Um instrumento De Deus Para moldar O teu caráter Para moldar A tua fé E só vai Até onde O oleiro Manda Deus está Deus está levantando Ajudantes De oleiro Para moldar O teu caráter Aí você está Olhando para essas pessoas E dizendo Jesus Tira de perto De mim Afasta Da minha presença Tira da minha casa Tira da rua Tira do bairro E Deus está dizendo Não Eu não vou tirar Porque ela é necessária Para moldar Você Barro Mas não se preocupe Porque o oleiro Ainda sou eu Deus não perdeu O controle Escute isso Deus não perdeu O controle Aleluia Se o ajudante Do oleiro Quiser Girar Mais rápido Estiver Machucando Deus vai dizer Meu filho Vai mais devagar Espera um pouco Porque eu sei Até onde Ele pode Suportar Deus está Moldando O teu caráter E não se preocupe Eu vou repetir Mais uma vez Porque o Espírito Santo Me dá graça Por isso Jesus Não perdeu O controle Da sua vida Aleluia Ele não perdeu O controle Ele não perdeu O controle Ele não perdeu O controle Você está dizendo Para Deus Sumir com essas pessoas Mas Deus está dizendo Que você não sabe Eu vou te falar Eles estão sendo Instrumentos Nas minhas mãos Eu vou te moldar Eu vou te transformar E você vai ficar Do jeito Que eu quero Está vendo Essa pessoa Que está aí Do seu lado Olhe para ela Olhe para ela Nessa tarde Ela não serve Para ser ajudante Do oleiro Eu não sirvo Para ser ajudante Do oleiro Sabe por quê? Porque você é Boazinha demais Você é muito boa Se o oleiro Imprensar mais um pouco Você vai gritar Vai mandar parar Se o vaso Começar a reclamar Está doendo Está indo rápido demais Você vai parar De girar Por isso Que Deus Coloca essas pessoas Inresistíveis Coloca essas pessoas Endurecidas Invergáveis Do seu lado Aleluia Não é para te matar É para te moldar Mas quem é o oleiro? Ele Quando o ajudante Roda muito rápido Ele diz Calma As aflições Estão moldando você Os embates Estão te moldando Aleluia Eu queria que você sentisse A graça Que está sobre Essa casa Hoje As aflições Estão te moldando Aleluia Anos estão passando E você não percebe Que é Deus Que está trabalhando Você olha E diz Está tudo desarrumado Está nada Ele está fazendo A faxina E vai ficar Do jeito Que ele quer Passado alguns anos A figura De ajudante Desaparece E agora A estrutura É outra O oleiro Instala um pedal Os anos se passam A progressão Chega E agora Não é necessário Mais um ajudante É preciso agora Somente de um pedal Embaixo da roda O oleiro Trabalha com as mãos E aciona Com os pés Tem gente Que está dizendo Eu não aguento mais Está muito rápido Deus Mas lembre-se Que ele conhece A tua estrutura Ele te molda Com as mãos Mas está controlando Com os pés Eu quero lhe dizer Que não vai te matar Deus está te transformando Em um lindo vaso E você vai ser usado Na presença do Senhor O oleiro está moldando Está tudo bonitinho Está tudo ótimo E eu já vou encerrar No próximo ponto Até que No versículo 4 Como o vaso Que o oleiro Fazia de barro Se lhe Quebrou Na mão Do oleiro Jeremias está olhando A cena Até que o vaso Se quebrou Afim Afim de memorizar isso Diga comigo Não deveria ter quebrado Diga com mais fé Meu irmão Não deveria ter quebrado Há uma canção Quebra a minha vida E me faça De novo Não é Eu quero ser Eu quero ser Senhor Um vaso novo Essa canção Ela faz parte Da minha infância Eu fui batizado Com o Espírito Santo Com a pessoa Cantando essa canção Eu lembro Como se fosse hoje Mas eu quero lhe dizer E preciso que você Tenha a mente aberta Para entender isso Teologicamente Isso não está certo Mas como assim Não é para mim Cantar a música Mas não é Deve cantar Porque Porque é eu vaso É eu barro Falando para o oleiro Senhor O Senhor pode me quebrar Pode me moldar Eu estou em tuas mãos Faça de mim O que você quiser Mas teologicamente Esse vaso Ele não deveria Ser quebrado Nesse texto Essa canção Está equivocada Ah então é para eu Deixar de cantar Mais uma vez Eu vou dizer isso Em nome de Jesus Não gente É você falando Para Deus Que ele tem o controle Então eu quebro Me destruo E ele me reconstrói As escrituras Nos revelam Que o motivo Para o vaso Se quebrar É porque A argila O barro É de má qualidade Oleiro Quando faz vaso Com barro bom Ele não se quebra Quando o barro Quando o barro É bom Quando a argila É boa O vaso Não se quebra O que Jeremias Está avistando Agora É o oleiro Trabalhando Em um barro Ruim É o oleiro Trabalhando Em uma argila Que não prestaria Para fazer vaso Mas mesmo assim O oleiro Está fazendo dele Um vaso Eu não sei Se você está Entendendo isso Nessa tarde Mas eu vou te falar Rasgado Para você entender Deus pega ainda Vaso Aleluia Que é feito De argila ruim De barro ruim Transforma Em um lindo vaso E coloca em posição De destaque Por amor A tua vida Aleluia Aleluia E tem muita gente Olhando Dizendo Eu sou vaso Eu sou top Jesus está dizendo Se você soubesse A qualidade do barro Que eu usei Para te fazer Você não estava Se engrandecendo Querido Desça do pedestal Desça do salto Porque é um barro Que você foi feito É de má qualidade Mas mesmo assim Deus é especialista Em pegar algo Que não presta E transformar Em algo lindo Não era para se quebrar É de má qualidade Eu vou encerrar agora Aleluia Jeremias 18 O barro Não é a igreja Jeremias 18 O barro Não é eu Não é você Jeremias 18 Está escrito E é direcionado A casa De Israel Eles são Uma argila ruim Eles são Um barro Que não presta Em Jeremias 18 A argila ruim Que Jeremias Está avistando É a casa De Israel Porque a argila Boa Tem que aguentar O ajudante A argila boa Tem que aguentar O pedal A argila boa Aguenta A fornalha A argila boa Aguenta A tempestade Não se quebra E não pode Quebrar Porque você Não foi feito Para quebrar Olhe para alguém Que está ao seu lado E diga isso Você não foi feito Para quebrar Você foi feito Para suportar As ações de Deus Transformadoras Em sua vida De pé Dizendo Deus Faz na minha vida O que o Senhor quiser Está doendo Mas eu aguento Eu não estou Suportando Mas daqui Eu não saio Eu não quebro E eu estou Disponível Para o Senhor Trabalhar Na minha vida Olhe para alguém Diga mais uma vez Isso debaixo da autoridade Do nome de Jesus Você não foi feito Para quebrar Jesus estava dizendo Casa de Israel Vocês são um vaso Aleluia Feito com um barro ruim Vocês são feito Com argila De má qualidade Mas eu levantei Uma igreja Formada Criada Com barro bom Que aguenta Processo Que aguenta Fornalha Que não se dobra Que não se quebra Que não enverga Porque ele aguenta As mãos do Todo Poderoso Trabalhando nele Você pode ficar em pé Aleluia Aleluia No verso de número 4 O versículo encerra Dizendo que o vaso Se quebrou Mas quebrou aonde? E agora? Quebrou É o fim? Não Porque o vaso Quebrou Na mão Do oleiro Eu quero encerrar Essa mensagem Dizendo o que eu disse No início Deus Não perdeu O controle Ele refez Outro vaso Porque Escute isso comigo E Deus vai falar Com alguém Deus não emenda Deus não cola Caco Deus não passa Super bonde Deus não passa Durapox Eu vou mais longe Deus não coloca Dupla face Deus quebra Desmancha E faz um vaso novo Sabe por quê? Porque vaso colado Uma hora A cola desgasta Vaso remendado Uma hora O remendo Desmancha E você vai Vazar E você vai perder Azeite Deus está falando Com alguém Meu filho Chega de remendo Chega de Durapox Chega de Super bonde Se quebre na minha presença Hoje Você está dizendo Até assim Deus Mas o que as pessoas Vão falar O que as pessoas Vão dizer Eu digo para você O que ontem O Espírito Santo Me ordenou Dizendo a igreja De governador Meu filho Venha Porque não se preocupe Porque do resto Eu cuido Eu cuido Se quebra mesmo Se desmancha Seja feito hoje Um novo vaso Na tua história Não com remendo Não com brecha Mas perfeito Para ser usado Quebrou Quebrou Mas ele ainda Está no controle E ele vai refazer Do jeito que você Aleluia Não imaginou Ele vai refazer Do jeito que ele Preparou Aleluia Vaso de honra Não mais De desonra Vaso vitorioso Não mais Derrotado Vaso Feito Novamente Não mais Remendado Curado Aleluia A partir de hoje Receba a cura Receba a restauração Ele é o oleiro E está presente Nessa olaria Hoje Para trabalhar Em seu coração Levanta suas mãos Para o alto Pai Nós te damos graças Por toda a boadade Vá por todo o dom perfeito Que provém de ti Senhor Se nós estamos aqui Hoje É porque a tua presença Nos fez levantar Nos fez descer Nos trouxe até aqui Para ouvir as tuas palavras Senhor Nós nos colocamos Na posição De barro De argila Senhor De vaso Em posição Para ouvir E receber As tuas palavras Deus remove Agora os remendos Senhor Desfaz agora Senhor Os remendos Tira as colas Senhor Os durapox Do coração E transforma Em um novo vaso Refaz Senhor Transforma Senhor Refaz Tudo novo Nós te damos liberdade Para trabalhar Em nosso coração Senhor Despede o teu povo Em paz E que até o fim Do dia O teu povo Receba surpresa Aleluia Do céu Para saber Que é Deus Que está falando Com eles Aleluia Que tu és O Deus Aleluia Da guerra Que não perde Batalha Porque o Senhor É a nossa bandeira Senhor E nós não abrimos mão Da tua presença Então faz em nós Oleiro E nós nos colocamos Em tua presença É por isso que nós Senhor Te oramos Por isso Crendo na vitória Do teu povo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Só os vasos Na presença Do Senhor Diz amém Vamos dar o nosso Gritinho Vamos Chega Vem pra cá Deixe sozinho Aqui não Você vai dar Esse grito Crendo Que você está Saindo hoje Transformado Aí você pode Estar dizendo assim Mas eu não estou Quebrado não Estou direitinho Na presença Do Senhor Se você está Direitinho Meu irmão Então se prepare Porque Deus Vai te encher Crente que precisa Aleluia De conser Deus quebra Faz de novo Crente que já está Consertado Se prepare Porque Deus Vai te encher Nós somos Mais que vencedores Somos todos Vencedores A igreja Pão da vida É vencedora Levante sua mão Para o alto Que a graça Do nosso Senhor Jesus O amor de Deus As ricas Consolações Do Espírito Santo Permanecem Em nossos corações Não só hoje Mas para todos Sempre E a igreja Lavada e remida No sangue De Jesus Diz amém Vá em paz Que Deus te abençoe E até mais tarde Na nossa Quarta-feira profética Continue conosco Na programação Irmãos do Youtube Que hoje tem Jesus Eu e elas Com a missionária Aparecida Borges Deus vos abençoe